Ele trazia um bolso cheio de carinho E um coração tão grande que já não... Olá pessoal, aqui mais uma vez no canal Benjó Cifrado Recordando e relendo toda essa obra maravilhosa do Jorge Benjó Aí, pela César Cifrado da MTV Hoje atendendo aqui mais um pedido, nosso amigo aqui Antônio Luiz Pediu Colecionador de Amigos Uma música do Jorge Benjó dos anos 60 Cedida aí para o Wilson Simonal Também fez um grande sucesso com essa música Colecionador de Amigos, Zazoeira e País Tropical Na voz dele ficou muito conhecida Às vezes até as pessoas pensam que essas músicas são do Wilson Simonal Mas é tudo de composição do Jorge Benjó também O Jorge Benjó é bem expenso, né? É bem largo, né? Tem muita aula espalhada por aí E vocês aí, fãs do Jorge Benjó, estão relembrando bastante coisa aí Que eu fiquei até admirado, né? Tanta coisa aí guardada no baú Que eu nem esperava vir aqui hoje Mas Colecionador de Amigos também é uma composição do Jorge Benjó Vamos aí para os acordes Mi com sétima Dissonante assim mesmo, vou lá se ele tá Lá com sétima Si com sétima Pronto O incrível que pareça, se suje todinha essa música Todinha é só com esses acordes aqui Umas passagens que faz Algumas coisinhas assim, fáceis de fazer Que dá pra levar toda a música Vamos aí recordar um pedacinho E frango da música Ele trazia um bolso cheio de carinho Um coração tão grande que já não havia mais direito E amor suave com o vinho E uma canção sujela para cada outro jeito E minha vida na terra Tudo se estivesse no céu E eles vendiam a patinta E a sua voz de papel E desde cedo o livro começou lá no Amigos Que não se compra a mão na feira Nas fotos chiques da cidade Mas que ganhava a luz de paz, sinceridade O mundo amor colecionava-me de verdade Ele só colecionava-me Ele só colecionava-me Ele só colecionava-me Repete! Ele só começou na rua de rio Ele trazia um bolso cheio de carinho E foi só tão grande que nunca havia lá de rio